Olá pessoal, bem-vindos a mais um capítulo do Happy Hacking Video Blog e hoje a gente vai falar sobre fitas perfuradas. Essas fitas de papel aqui são como os disquetes ou os pendrives do passado. Era assim que os computadores antigamente, uma das formas que eles armazenavam informação. Originalmente essas fitas foram usadas em telégrafo, para armazenar as mensagens a serem enviadas ou as mensagens recebidas, e depois foram adaptadas para uso em computadores. A forma como essas fitas funcionam é por meio de armazenamento de bits representados por furos no papel. Então, onde você tem um desses furos aqui é um bit 1, onde você não tem um furo é um bit 0. Com a exceção de uma fileirinha fina aqui no meio, que é essa fileirinha aqui no começo, que não tem informação nenhuma gravada ainda, essa fileirinha fina não é informação, ela é só usada para o tracionamento mecânico da fita. E depois, o tanto é que os furos são menorzinhos, e os furos dos bits são um pouco maiores. Então, você vai ver que tem no máximo 8 furos correspondentes a 8 bits, e tem essa fileirinha mais fina aqui só para o tracionamento. Essa fileirinha não está no meio também da fita, ela está um pouquinho, está fora de centro, então tem 3 bits para um lado e 5 bits para o outro lado. Isso é uma forma de você não fazer a leitura incorreta da fita, né? Porque ela pode ser colocada assim ou assim na máquina. Então, o fato de estar fora de centro já define qual é a posição correta de se inserir. Claro que tem também a questão de qual das pontas da fita você coloca, essa ou a outra. Normalmente, a fita está enrolada e a parte que sobrou para fora é a parte da ponta. E o pessoal costumava cortar ela nesse formato de seta, assim, para saber que essa é a direção, ou seja, essa é a ponta que entra. Suspeito de que isso era uma prática da época. Eu não vivi essa época, então eu só posso dizer o que eu ouvi relatos. Bom, uma das coisas que as fitas perfuradas não são capazes de fazer é armazenar um arquivo, uma informação, um arquivo de informação no computador que comece com mais do que um... que comece com um zero. Porque a ausência de furos é interpretada como não começou a informação ainda. Então, sempre o primeiro byte de uma fita dessas vai ser não nulo. E o último também. Então, tem que ter essa preocupação de nunca armazenar um zero no começo porque é impossível de ler um zero porque a fita está toda em branco. Eu tive acesso a essas fitas no momento em que eu me interessei pelo projeto do Patinho Feio que eu vou falar em mais detalhes em outros vídeos, mas em resumo é um computador pioneiro brasileiro desenvolvido lá na Poli, na USP. E a fita perfurada era uma das mídias que o Patinho Feio era capaz de ler e escrever. Por algum tempo, era a única, se não me engano. Os relatos que eu tenho são de que o Patinho Feio só era capaz de ler fita perfurada, mas depois foi adicionado um drive de cartão perfurado também. Cartão perfurado, para quem nunca viu, tem algumas imagens aqui que eu recebi de presente de um amigo que trabalhou na época no projeto do Patinho Feio e ele, em 1974, fez essa brincadeira essa brincadeira de cartão de Boas Festas e Feliz Ano Novo com os furos do cartão perfurado fazendo um desenho. Duas árvores de Natal aqui e aqui no meio essa coisa que parece que não é desenho nenhum na verdade é só a codificação do texto que está lá em cima. E tem uma outra, um outro exemplo aqui, um cartão da IBM do Brasil, limitada Rio de Janeiro. Um cartão que não está perfurado e esse outro aqui está perfurado com alguma coisa. Isso é para fazer uma comparação com outra mídia também de papel perfurado. Quando eu tive acesso a essa fita, eu queria ler o controle dessa fita para poder trabalhar com os dados que estão aqui dentro num emulador. Quando eu estava desenvolvendo um emulador para o Patinho Feio, eu precisava carregar software do Patinho Feio no emulador e eu precisava extrair o conteúdo das fitas. É uma coisa análoga ao que acontece quando a gente tem uma placa de fliperama, por exemplo, um computador que tem essas e-prons que a gente já falou em vídeos anteriores e a gente tem que remover um chip de e-pron desses do soquete, pegar o chip e colocar num aparelho como esse, por exemplo, que é um leitor de e-pron. E uma vez que eu coloco ele aqui, ligo o cabo USB no PC e faço a leitura do conteúdo do chip. Isso é o que a gente chama de dump do conteúdo da memória. Eu queria fazer um dump do conteúdo da memória, mas a memória, no caso, é uma memória de papel, uma fita perfurada. Na busca por soluções, eu achei algumas pessoas que já tinham feito coisas similares. Então, saiu um artigo no Hackaday em 2014 de um cara que fez um leitor de fitas perfuradas. E tem aqui o exemplo dele. E uma propriedade que ele achou que é muito curiosa é que as placas padrão, que são essas plaquinhas usadas para fazer protótipo de circuito, elas têm um espaçamento que é o mesmo espaçamento da furação dessas fitas perfuradas. Porque elas são padronizadas, é um padrão de indústria, esse espaçamento. Então, se você colocar uma em cima da outra, existe um alinhamento entre os furos, o que permite que você faça justamente isso que ele mostra aí na imagem, que é um leitor com um sanduíche de duas placas dessas, uma em cima da outra, e a fita passar no meio. Eu comecei a montar um desses. E eu fiz aqui o sanduíche e coloquei os componentes aqui. Eu não cheguei a terminar de montar isso aqui. Por que eu não terminei de montar? Porque eu fiquei um pouco receoso quanto ao alinhamento, de conseguir um alinhamento preciso dos componentes, que são fototransistores de um lado e diodos do outro lado, ambos infravermelho. Então, tem um por furo. Como são oito bits, são oito transistores. Tem um nono transistor, especificamente para o furo de tracionamento mecânico. Apesar do furo estar na fita, originalmente, por projeto, para que uma pequena engrenagem dentada puxe a fita para o leitor, esses mesmos furos servem um outro propósito aqui, que é para a gente detectar qual é o momento certo de fazer uma amostragem do sinal do padrão de bits daquela linha. Então, conforme eu vou puxando, mesmo que eu puxe a fita manualmente, não preciso de motor nem nada, mesmo que eu puxe ela com velocidade variável, desde que eu puxe ela sempre em um sentido e nunca voltando, o que vai acontecer é que esse sensor que está em cima dos furinhos do tracionamento, ele vai ficar ligando e desligando, ele vai ficar detectando cada um dos furos e na hora que ele está bem no meio do furo, é na hora que o sinal tem potência máxima. Tem a maior intensidade, a maior luminosidade, vai ser nesse ponto bem centralizado. E aí é o momento ideal para o sistema amostrar qual é o status de todos os outros sensores que correspondem ao ligado ou desligado dos bits da informação. Então, essa é a forma da gente fazer a leitura. Vai puxando e ele vai piscando e cada vez que ele amostra um furo no tracionador, toda vez que ele percebe que tem um furo no tracionador, ele amostra todos os furos ou não furos dos dados daquela linha. E assim envia esses dados para um arquivo para você salvar a informação no computador. Beleza. Eu não terminei de montar isso porque eu comecei a ficar desmotivado de que isso aqui teria muita imperfeição mecânica, de precisão, de alinhamento dos componentes. E eu comecei a buscar outras alternativas. Estava dando trabalho demais isso aqui e eu deixei de lado para tentar depois, caso mais nada desse certo, voltar para a solução. Mas em vez de voltar para a solução, eu achei uma coisa melhor. E a coisa melhor foi... Bom, duas coisas melhores. Tem um cara na internet que publicou um vídeo no YouTube onde ele mostra o equipamento que ele fez. E aqui tem um trecho mostrando a leitura. E pode-se ver que ele está puxando com a mão, como eu falei. O LED verde ali é justamente o LED que indica o furo do sincronismo. E os LEDs vermelhos são três de um lado e cinco do outro são os oito bits de informação de cada byte. E conforme ele vai puxando, esses bits vão pulsando. Obviamente ele tem ali alguma forma de puxar isso para um computador depois. Esse equipamento me parece a melhor solução, porque ele é o que mais parece com isso aqui. É a solução mais próxima de algo confiável, estável, rígido, redondinho. Ali, inclusive, ele mostra, ligado num display, qual é o conteúdo de texto que tem nessa fita. Vale a pena dizer que essas fitas podem ter tanto informação de texto quanto informação dado binário. Qual que é a diferença? A diferença é que o texto normalmente se usa a codificação ASCII. É uma regra de codificação que tem uma tabela de sete bits. O padrão ASCII tem sete bits. E com o passar do tempo, surgiu a demanda por caracteres acentuados e tal, que o ASCII padrão de sete bits não tinha, só tinha as letras, o mínimo necessário para escrever em inglês. E aí o ASCII estendido, existem várias formas de codificação estendida para cada um dos países. Por exemplo, tem ASCII estendido com caracteres do cirílico, por exemplo. Tem ASCII estendido com as letras acentuadas, por exemplo, o que a gente precisa para o português, com o cedilha, etc. Mas, enfim, na época não se usava o ASCII estendido, se usava o ASCII de sete bits. E o ASCII de sete bits, então, como a fita tem oito bits, um bit está sobrando, o último. Esse bit que está sobrando, eles optaram por deixar sempre ligado. Então, quando você pega uma fita dessas e olha ao longo dela e vê que tem uma coluna final aqui desse lado, que está sempre perfurada, sempre, 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 é óbvio que essa fita aqui é uma fita de texto, uma fita de ASCII sete bits. A primeira vez que eu vi isso, quando eu estava conversando com o professor João José Neto lá na Poli, que participou do projeto do Patinho Feio, ele pegou a fita, olhou e falou assim, isso aqui é texto. Eu falei, não, como pode, né? Como pode o cara olhar assim, bater o olho e falar, isso aqui é texto? Porque a forma de ler isso aqui seria ler uma linha por vez, um, zero, um, zero, um, um, zero. Isso é a letra lá. Tá, 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 bit por bit e anotando. Não é uma coisa para você bater o olho e ver, mas é que ele já conhecia o padrão. E o padrão é esse. Se o último, se o último bit está sempre ligado, isso é uma evidência de que essa é uma fita de texto em ASCII de sete bits. Agora, existem também as fitas com conteúdo binário. Por exemplo, um programa de computador feito para esses computadores antigos, que foi compilado e você já tem o código objeto. Então, cada linha da fita vai ser um valor numérico correspondente ao código de máquina da instrução a ser executada pelo computador. Então, esses códigos, eles são códigos de 8 bits. Eles usam todos os bits disponíveis para codificar as instruções de execução da CPU. Não é o caso dessa aqui. Eu cheguei a olhar o conteúdo dela e o que está escrito aqui é um código-fonte em linguagem BASIC, que rodava não no patinho feio, mas em um outro computador que tinha lá na escola politécnica na década de 70, que era um de dois, na verdade. Ou o HP-2116B, da Helio Packard, ou o da IBM, o IBM 1130. Eram dois computadores que tinha na época, que eram muito usados e rodava o interpretador BASIC também, além de várias outras coisas. Então, no caso, essa aqui é de um dos dois, eu não sei dizer qual. Eu tenho uma outra fita aqui que no vídeo vai fazer pouca diferença, mas é uma fita menorzinha e ela está escrita aqui, lixo. Mas o lixo de uns é o ouro dos outros, né? E essa fita, ela também é uma fita de texto, porque dá para ver que a primeira coluna está sempre ligada, então isso aqui é ASCII 7-bits. Mas eu também vi o conteúdo dela e é um código-fonte em assembly. Então é um arquivo de texto, mas com um código-fonte em linguagem de máquina para depois ser montado num código-objeto para ser executado em uma dessas máquinas. Como eu não tenho familiaridade com a linguagem assembly do IBM 1130 e do HP 2116B, eu não soube de primeira distinguir qual dos computadores eram. Eu posso depois, com mais calma, dar uma olhada, que eu tenho aqui um livro programando o IBM 1130 que diz como que é a cara do assembly do 1130. Então, se for parecido, é 1130. Se não, pode ser que seja a outra máquina. Mas eu não fiz essa análise ainda. Vamos lá. Como é que a gente lê esse negócio se eu não tenho um desses e o cara que tem, ele fabrica sob demanda e é meio caro. Então eu pensei, tá, seria a solução ideal, mas eu não tenho acesso a isso. Enfim, não estou disposto a pagar tanto por isso. Então, eu optei por uma segunda melhor opção que a ideia foi fazer por software. Fazer por software, eu peguei uma fita pequenininha, bem menor do que essas, e escaneei ela num scanner de mesa. E essa imagem aí que vocês estão vendo é a imagem da fita escaneada. E depois eu escrevi um código usando a biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca de visão computacional, que permite que você faça análise de imagem, detecção de padrões da imagem para extrair o significado da imagem. E esse código que eu escrevi está disponível aqui no GitHub, no repositório da fita, do scanner de fita. E eu vou fazer a demonstração dele funcionando. Então a gente chama ele assim, né, passando como parâmetro a imagem, um arquivo PNG, e o nome de um arquivo onde a gente quer que salve essa informação. Aí ele abre a imagem e é uma imagem colorida. A primeira coisa que você precisa fazer é tirar a camada de cor, deixar tons de cinza. Então, deixou em tons de cinza. Depois ele dá uma pequena borrada na imagem com um blur gaussiano, de modo a reduzir o ruído e melhorar a chance de ter um bom resultado. E aí depois disso, eu executo um algoritmo chamado transformada de Roof para a detecção de círculos. É uma transformada matemática que, de todos os círculos possíveis, ela vê quais são os pontos que têm a maior evidência da presença de um círculo e esses pontos são fornecidos como resultado do processamento. Então eu consigo plotar com base no resultado da função da transformada de Roof para a detecção de círculos, eu consigo selecionar esses pontos máximos e plotar as curvas ali. Então eu fiz essa transformada só para círculos de um determinado raio. Eu fiz só para círculos pequenos. Então com isso eu consegui detectar só os círculos dos furos de tracionamento. Entretanto, alguns falharam. Dá para ver nessa imagem que eles foram realçados de amarelo aqueles que foram detectados e tem alguns que não foram detectados. Então o que a gente precisa fazer aqui é ajustar esse grid para compensar esse erro de detecção. Então o que eu faço aqui é após ter detectado todos os furos e alguns terem sido perdidos, alguns não foram detectados corretamente, eu preciso reajustar o grid para inferir quais são os pontos intermediários que ficaram faltando. Para fazer isso, eu vou iterar por todos os pontos detectados vendo qual é a distância entre eles e vou achar qual é a mínima distância entre um par. De todos os pares possíveis, qual é a menor distância existente. E aí depois eu vou iterar de novo por todos eles, computando a soma, ou na verdade a média, de todos aqueles pontos que estão a uma distância menor do que 150% da menor distância. Com essa heurística, a gente acaba pegando só a média dos pontos vizinhos. A gente acaba não medindo, por exemplo, a distância entre pontos que pularam uma detecção falha. Então, para facilitar essa explicação, eu vou fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Então, a gente tem alguns furos detectados, aí um furo aqui não foi detectado, depois mais alguns detectados. Então, basicamente, o que eu faço é pegar a distância do primeiro, desse aqui até esse aqui, eu tenho uma distância. E essa distância, eu preciso dividir pelo número de elementos total para eu ter a distância média, para eu ter o pitch da minha grade. Esse é o termo técnico. Entretanto, eu não sei quantos são, porque falharam algumas leituras. Então, eu preciso, antes disso, inferir quais são os que estão faltando. Para eu inferir quais estão faltando, eu tenho que pegar todas as distâncias 2 a 2 e ver qual é a menor. Então, vamos supor que essa aqui seja a menor. Essa é a menor distância de todos os pares existentes, essa é a menor. Por exemplo, essa aqui é grande, essa aqui é quase o dobro, e essa aqui é a menorzinha. Por que essa aqui não é igual a essa? Porque isso aqui é uma imagem, e a imagem tem distorção, então não vai ser exatamente a mesma distância entre eles, mas vai ser aproximadamente. Eu pego a menor de todas, e aí depois, eu faço análise de todos de novo, vendo quais estão a menos do que 150% dessa distância e tiro uma média deles. Então, esse aqui está, bom, 150% disso aqui é um pouco maior, é isso. Tá, esses dois estão. Esses aqui também estão. Esses aqui, não, não estão, porque isso aqui é quase 200%. Então, essa distância não conta. Essa aqui, conta, esse aqui também conta. Beleza, então eu peguei só os vizinhos e tiro a média deles. Então, se eu somo todas as distâncias entre vizinhos e tiro a média, eu tenho o pitch de fato. E com o pitch, eu consigo reconstituir o grid. Dado o pitch, dado o primeiro, eu consigo pegar e inferir que deveria ter um aqui. Tá, então, é isso que a gente faz aqui. Então, pode ver que apareceu de vermelho agora todos os furos de tracionamento, inclusive aqueles que não tinham sido detectados originalmente. A gente corrigiu a detecção. A gente faz a mesma transformada para um raio maior para detectar os furos verdes, que são os furos dos bits. E está lá todos detectados. Uma vez que a gente pegou todos os verdes, a gente vai ter aqui agora calcular quais são, qual é o significado de cada um desses verdes em relação à posição de memória e qual bit daquela posição de memória ele corresponde. Então, se eu tenho aqui uma fita e essa fita tem informação. Então, esse aqui é o rastreamento. essa linha aqui é a linha de rastreamento. E aqui três para um lado e cinco para o outro. Não cobrei com papel, mas vão ser cinco para cá e três para lá. Como que eu faço para saber qual é qual? Bom, pode ver que está inclinado o desenho. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é de compensar essa inclinação. Então, todo o cálculo aqui vai ser vetorial. A gente vai pegar o primeiro ponto da fita, o primeiro ponto de rastreamento e o último ponto de rastreamento, a gente vai ter um vetor e esse vetor vai dar para a gente o eixo de referência no qual a gente vai estar alinhando todo o desenho. Então, apesar da imagem ser uma imagem assim, a interpretação matemática vai estar fazendo um ajuste colocando ela nesse eixo, no eixo da linha de rastreamento. tem um vetorzão lá do primeiro até o último. Tem lá um vetor do primeiro até o último. Agora, para cada posição da fita, a gente vai ter alguma informação. Eu estou marcando o X como sendo não furo e círculo como sendo furo. Então, a gente tem um monte de informação na fita e a gente precisa descobrir o que cada um desses pixels significa ou cada um desses furos significa. Então, aqui a gente tem a gente pode convencionar que essa posição aqui é a posição de memória o endereço 0 esse aqui é o endereço 1 o endereço 2 o endereço 3 4, 5, 6 e assim por diante. E para cada endereço de memória eu tenho uma informação armazenada. Então, na posição 0 eu tenho esses bits aqui ligados. 1, 1, 1, 0, 1 na posição 1 e assim por diante. Vamos supor que eu pego qualquer um desses eu vou realçar ele aqui como é que eu sei qual é a posição de memória que corresponde a esse bit? Bom, eu tenho que ver o vetor que liga da origem até ele então eu tenho aqui tenho esse vetor tenho um vetor ligando da origem até ele e esse vetor eu tenho que ver a projeção desse vetor no sentido daquele vetor de referência. Então, o vetor do bit quando a gente faz a projeção na direção do vetor da linha de rastreamento dá um vetor cuja intensidade dividida pelo bit vai dar um valor por exemplo 3,05 alguma coisa que quando arredondada para o número inteiro vai dar 3 que é justamente 1, 2, 3 3 é a posição de memória então essa posição de memória é 0 posição de memória 1, 2 e aqui posição 3 então é essa a forma como a gente calcula o endereço de um bit e como que a gente calcula qual bit ele é dentro daquele endereço dentro daquele valor de 8 bits ele é o bit 0 bit 1 2 ou até o bit 7 bom, para fazer isso a gente faz a outra projeção a gente tem que pegar o vetor da linha de rastreamento de tracionamento da fita tem que calcular o vetor perpendicular a ele que vai ser isso aqui e aí naquela direção a gente calcula a projeção então vamos fazer a projeção então a projeção desse vetor na direção perpendicular a linha de tracionamento ela é aqui e essa coisa a gente faz a mesma coisa esse vetor a gente pega a intensidade dele divide pelo pitch da fita que é o mesmo aqui e aqui é quadriculado tem o mesmo pitch nas duas dimensões então divide a amplitude dele pelo pitch vai dar um valor numérico que é 1, 2, 3 e alguma coisa arredonda pro inteiro vai dar 3 também então esse aqui é o bit número 3 pra lá da fita só que tem que lembrar que tem mais 3 bits pra lá então esse é o 0 esse é o 1 esse é o 2 aqui não é um bit válido mas é como se fosse um terceiro como se fosse o 2 de novo pra gente poder contar corretamente esse aqui é o 3 então você considera esse como sendo o 2 então 2 mais o número que der 2 mais amplitude dividido por pitch dá a posição do bit do lado de cá se for do lado de lá aí a história é outra bom a razão pela qual eu tô mostrando essas coisas de forma gráfica é porque essa é a informação que você não vai achar no código fonte o equacionamento a forma como se resolve esse problema tá lá no código fonte eu publiquei isso no GitHub quem tiver interesse em ver em mais detalhes tem inclusive uma pegadinha sobre como é que é feita a detecção desses bits que estão do outro lado da fita então eu não vou me estender explicando o outro lado da fita mas a solução tá lá no código então se você tá curioso de saber como é dá uma olhada lá o conceito é parecido com essa apresentação que eu fiz aqui e eu acho que é importante apresentar isso de forma visual pra complementar a informação que já tá pública no GitHub então então uma vez que a gente roda esse programa passo a passo de forma didática vendo visualmente aqui o que tá sendo feito o resultado final é que é salvo um arquivo com o conteúdo da fita e esse arquivo eu posso inclusive ver aqui no editor hexadecimal dá pra gente ver lá escrito pato feio etc e eu posso carregar isso num emulador e executar isso e de fato é o olá mundo do computador patinho feio que tava nessa fita que foi emprestada pra mim pelo professor João José Neto apesar de funcionar é uma bela gambiarra o valor disso é que a gente pode ter a decodificação de uma fita perfurada apenas com software o que torna completamente acessível a qualquer pessoa poder fazer esse processo em casa sem precisar de um dispositivo de hardware entretanto é um tanto enfadonho digitalizar uma fita dessa forma porque você precisaria escanear cada trecho da fita com uma certa sobreposição e depois fazer o encaixe dos dados decodificados pelas regiões de similaridade como uma colcha de retalhos então efetivamente é como escanear um livro onde cada palmo de fita equivale a uma página a ser escaneada e daria um bom trabalho escanear isso aqui o equipamento melhor de todos que é aquele primeiro que eu falei era só passar e puxando assim você já tem o dado pronto então realmente seria muito melhor essa solução eu falei com um professor lá na escola politécnica o professor Guido Stolf e ele tem um acervo de fitas que com certeza eu vou falar no próximo vídeo do que se tratam as fitas mas no interesse de digitalizar essas fitas dele ele foi atrás de uma solução e ele comprou um cabeçote usado velho de uma máquina mesmo de um computador antigo e esse cabeçote ele comprou pela internet 20 dias depois chegou na casa dele ele refez toda a fiação elétrica escreveu o software e conseguiu botar para funcionar um drive de verdade como era antigamente e com isso ele conseguiu digitalizar uma grande quantidade de fitas então essa até então é a melhor solução mas também é caro porque ele teve que achar uma peça usada então assim a solução barata mesmo é o software mas tem esse inconveniente de ser equivalente a escanear um livro e a solução boa é cara ou difícil de achar uma peça usada de um cabeçote antigo tem uma foto aqui do cabeçote que o professor Guido Stolf fez e inicialmente não era muito confiável porque ele estava fazendo uma leitura intermitente do bit número 7 eu detectei essa leitura intermitente falei para ele tem alguma coisa errada ele revisou as conexões elétricas de fato tinha um pequeno problema uma vez consertado agora está redondo e a gente tirou várias cópias com boa qualidade bom é isso o assunto de hoje o que eu realmente queria mostrar para vocês é um pouco mais sobre o mundo das fitas perfuradas entender como é que informação é armazenada em fita de papel e para os próximos capítulos com certeza a gente vai falar mais sobre o patinho feio e outras tecnologias interessantes se você curtiu dá o like aí se inscreve no canal e a gente se vê até mais e aí e aí Obrigado.